O recado importante do Dr. Felipe Iga, que está à frente dos convênios aqui da Subsessão de Santos, é a oportunidade para nós advogados, né doutor? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Serginho, pelo convite. Vamos falar um pouco dos convênios, né, desses seis primeiros meses aí. Fechamos mais de 30 convênios, como dito na primeira entrevista, a gente reformulou todo o contrato de convênios. Das parcerias, então todos os que eram parceiros da OAB Santos, a gente acabou renovando esse contrato, então a gente renovou com mais de 20, 30, estamos fazendo na medida do possível, mas fechamos já novos 30 convênios aí para os advogados, em benefício deles. É, com a economia, num momento, sim, crítico, a importante é da parceria, a parceria comercial. Pra nós advogados é importante, porque dá acesso com desconto a áreas importantes, né, que o doutor Felipe vai elencar daqui a pouco, mas pra também quem tá, que é comerciante, tá do outro lado, tem muitos advogados na cidade, então o fluxo é importante. Eu acho que essa troca é bem satisfatória, né? É, aproveitando, já deixando convite para todos os empresários que queiram fechar a parceria com a OAB Santos, a OAB Santos está de portas abertas, a gente tem mais de 9 mil advogados, 500 estagiários, mais de 100 funcionários, que todos são beneficiados pelos nossos clubes de serviços, com os nossos parceiros comerciais. Então a gente estende o convite a todos vocês a virem procurar a OAB e fazer a parceria aqui com a gente. Dos convênios que temos aqui, você tem alguns para a gente dar uma elencada? Hoje a gente tem uma gama bem vasta, assim, de convênios. Por exemplo, o ProOrdem é um dos nossos maiores parceiros aqui, ele, o curso preparatório para a OAB, pós-graduações, ele ajuda aqui em todos os eventos que a gente faz aqui na casa, através das comissões temáticas. Se eu coloco um exemplo, assim, desses convênios, ainda mais para o advogado, para ele se especializar na área, para o advogado jovem que está iniciando na carreira, o ProOrdem é um deles, como outros cursos de inglês, tem curso de oratória, restaurantes, bares e afins. Assim, academias, quer dizer, nós temos aqui uma amplitude de serviços, né, importante, desde a capacitação profissional, como também a capacitação, algo para a vida pessoal, como exercício, curso de inglês, facilidade de restaurante, ou seja, é muito importante aí você dar uma pesquisada, você é advogado, e você é comerciante, você é dono de um negócio, você dá uma pesquisada no site da OAB, dá uma navegada, você vai encontrar a gama de serviços aí que nós temos convênio, acho que todos saem ganhando dentro da cidade, todos saem ganhando, né, Felipe? É, na parte esportiva, na parte de saúde, do advogado, assim, temos bastante também, eu acho que a maior demanda dos convênios é a gente emitir o voucher para algumas academias, por exemplo, a Bluefit, a gente tem que emitir o voucher para o advogado se matricular, a gente acabou de fechar com uma assessoria de corrida, a Corre 013, tem o estúdio de personal Reprove também, a Academia C4, que já está há um bom tempo aqui, parceira da OAB Santos, e a gente estende novamente o convite para outras academias, outros personagens de educação física, de saúde, que queiram fazer a parceria aqui com a OAB Santos. Olhem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site da OAB, vocês vão ver lá quais são os requisitos, as facilidades aí, você é advogado e você é comerciante, vê os requisitos, acho que é uma somatória. Eu quero agradecer aqui ao Felipe pela presença, já te convidando para uma outra vez aí para falar, espero que ampliando a gama de serviços aí prestados, que tem entre a OAB e as prestadoras, muito obrigado, e não deixe de acessar, não deixe de procurar, que eu acho que é uma coisa que só fortalece aqui a economia, seja para os advogados, seja para os prestadores. Muito obrigado, obrigado Felipe. Eu que agradeço, Serginho, quero avisar os advogados que todos os convênios nossos com as nossas empresas parceiras estão no site da OAB Santos e estão no aplicativo da OAB Santos. A gente está viabilizando agora os últimos detalhes para fazer as redes sociais só do clube de serviços da OAB Santos, então em breve aí teremos mais novidades, e diariamente vai estar postando mais parcerias comerciais com a gente. Que bom, não deixe de acompanhar.